Oi, todo mundo! Gente, gente, mais um Jornal Nacional começando, então já se inscreve no canal, já ativa aí as notificações e vamos alcançar a meta aí de 200 mil inscritos até setembro. Então já comenta também aí embaixo algum desafio que vocês querem que eu faça quando a gente completar esses 200 mil em setembro, porque sim, eu acredito que a gente vai conseguir. O canal também já tem o botão de patrocinar e é muito simples, você clica nele, enche seus dados e por R$7,99 por mês você vai ter direito aí a algumas coisas exclusivas. Hoje, por exemplo, nós vamos ter alguns pitacos aqui no jornal de alguns patrocinadores. Mas sem mais delongas, eu quero, gente, começar o jornal de hoje. Ó, fiz um negócio bem especial aqui pra mostrar pra vocês. Olha que maravilha! O jornal de hoje vai ser, ó, só amor, bicho. E aí você deve estar perguntando, Luiz, não é nem dia dos namorados, por que isso, bicho? Por que, gente? Olha só, eu quero falar hoje, já vou começar falando hoje. Agora, sobre Cameron, Larry, algumas representatividades aí desses casais que a gente shippa e Com Amor, Simon. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o filme Com Amor, Simon, mostrei um pouco das histórias de vocês, falei também um pouco do filme, mas vamos recapitular. No filme, a gente conhece a história de Simon, um garoto gay, que se apaixona aí na internet por uma rouba que ele não sabe quem é. Durante o filme, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre o Simon, sobre a família dele, os amigos. E no final, nós temos aquele desenrolar todo pra um final surpreendente e bem romântico, porque, sim, a gente gosta de romance. E aí você me pergunta, Luiz, mas o que tem a ver Simon com o Cameron, com o Larry e com outros casais que a gente shippa? Muito simples, a roupa. Mas, olha só, a gente shippa, eu, por exemplo, shippo Cameron, Larry e vários outros casais, porque eu acho bonitinho, fofinhos, maravilhosos, mas também porque sei o quão eles representam, né? A galera que eles representam. E aí você pode me dizer, ah, Luiz, mas não são casais reais, ninguém se assumiu nem nada, enfim. Mas, gente, de certa forma, existe uma representatividade ali. Antigamente, as pessoas não tinham isso, não tinham essa liberdade, sabe? De poder ler uma fanfic sobre isso, ou então ver um filme, uma música, ou até imaginar as duas pessoas e tal. Elas não tinham isso. Hoje em dia a gente vive num mundo melhor, né? Mesmo com, apesar dos pesares, mas a gente vive num mundo melhor. E hoje, por exemplo, nós temos filmes como o do Simon, né? Que mostra uma história completamente diferente do que a gente vê geralmente nos filmes, né? Relacionados a LGBTs, né? Nunca, é um filme bacana, sempre tem uma tragédia, sempre tem grandes questões. No Simon não, é só uma história de amor mesmo, uma história romântica e ponto. Por isso que, como eu sempre digo, né? A gente tem que respeitar a galera, né? Tem que realmente dar o espaço deles. Mas eu não acho nada demais a gente tipar os casais, sabe? A gente gostar, ler fanfic, criar teorias. Isso eu não acho nada demais. Tem bandas, por exemplo, como a Five Seconds of Summer, a Little Mix, que tem os casais também, que as pessoas tipam, as pessoas brincam e se divertem. E eles mesmos não ligam pra isso, eles se divertem com isso, eles brincam, eles acham legal. Isso mostra que eles já estão, tipo, no outro patamar, sabe? Eles já, tipo, meu Deus, são super de boas com isso. Acreditam também nessa representatividade, acham bacana. Não tem nada de errado nisso. E isso é bacana. Eu acho muito legal quando eu vejo o Michael e o Luke postando fotos juntos com o nome do casal, sabe? A Perry com a Jade. Eu acho muito fofo isso. Acaba representando mesmo. Eles podem nem ser, né, da comunidade. Mas eu acho bacana como eles representam a galera, né? Como eles respeitam e eles admiram tudo isso. Então, gente, eu posso parecer meio obsessivo? Meio louco? Posso! Luiz, você fez um monte de bola, sério, gente. Eu fiz várias bolinhas aqui. Tem muita bola vermelha. Mas simples e objetivamente pra dizer isso, sabe? Pra dizer o quanto eu gosto dessas histórias. O quanto eu acho bacana essas histórias. O quanto eu acho que representa mesmo. E como é bom a gente ter agora no cinema um filme como o Simon. E sair um pouco, né, de fanfic, de histórias, assim, pela internet. A gente pode agora ir no cinema, bicho. Ver um negócio maravilhoso. Eu acho que o Simon é maravilhoso. É maravilhoso. E por falar em romance, em amor, nós temos um novo casal aí no ar. O Cole, Spousey e Spousey e a Lily, né, que fazem Riverdale. Estão, sim, se namorando. Pelo menos, se pegando eles estão. Porque saíram essas fotos aí dos dois, se não me engano, em Paris, em algum lugar aí da Europa. Porque são ricos, são chiques. E, enfim, se beijando maravilhoso. Eu super chico, gente. Já chico a Betty com o Jack Hack. Já chico os dois juntos. Chico também todos os outros lá. Mas, enfim, chico os dois. E também tô chipando aí na vida real. Outro casalzinho aí que postou fotos juntos. Mas, assim, esse já não chico tanto. É o Shawn Mendes e a Hayley Poundry. Enfim, eu não sei o sobrenome dela. Mas, assim, ele postou essa foto ontem. Primeiro que, tipo assim, essa foto era erradíssima. A foto original tinha que ser essa. Verdade seja dita. Eu já postei isso aí também na internet. Porque eu sou logo, já vou logo desse. Eu sou logo desse. Mas, gente, uma coisa me chamou a atenção, sabe? Porque a foto real, real, parece Photoshop mesmo. Lógico que, tipo, se fosse Photoshop ou não, o Shawn já conheceu a Hayley. A gente tem fotos dos dois aí abraçadinhos e tudo. Mas, eu achei meio estranho. Porque a foto parece mesmo fake. A minha tá mais original. Imagina. Pior que não. O pior que não. Ó, cá, cá, cá. Ela cai uma lágrima. E hoje, gente, começa lá na Nickelodeon uma quarta temporada de The Thundermans. Eu amo The Thundermans. Sério, gente. É muito legal. Isso é a quarta temporada hoje. Todas as quarta-feiras, se não me engano. Todas as quarta-feiras de abril vai ter episódio novo de The Thundermans. Às 7h55. Logo depois de Carlos Mechal. Sabe, porque eu também já falei aqui pra vocês sobre isso. Eu amo essa série. Eu tô amando essa série. Sério. Tô amando. Mas agora, gente, ó. Pausa dramática aí pra uma coisa séria. Então, não é nem dramática a pausa. A pausa é séria mesmo. A Five Seconds, eu estava dando entrevista aí pra uma rouba. Acho que foi numa rádio e tal. E, velho. Sério, vergonha alheia dessa mulher. Ela foi super desrespeitosa com os meninos. Ela, tipo, tirou a blusa, sabe? Pediu pros meninos tirarem a blusa dela. Ficou sem blusa. Ela só sutiã. Sentou no colo lá do Mike, se não me engano. Ele ficou super desconfortável. Todos os meninos ficaram super desconfortáveis. Ontem no Twitter, o pessoal subiu a tag, né? Respect Five Seconds of Summer. Porque pediu o respeito pros meninos. Eu acho que, tipo, se fosse o contrário, né? Muita gente podia estar reclamando, né? Se eles estivessem sendo abusivos com ela. Mas foi o contrário. Então, é bom a gente sempre ficar ligando com isso. Porque, tipo, esses abusos, eles não acontecem só pros caras com as meninas. Eles acontecem também com algumas meninas, né? Com alguns caras. E essa foi uma situação completamente abusiva. A gente percebe nitidamente o desconforto dos meninos. Então, força ícones aí, tá? Que ela, meu divo rainho, nem olhou pra cara dela. Graças a Deus. E saiu aí um boato, uma notícia de que a Little Mix iria acabar. Ia ter um hiato aí depois do próximo álbum das meninas. De cara, eu já achei isso aí fake, bicho. É fake. Eu acredito sim, gente. Que todas as bandas, um dia, chegam realmente a um hiato, né? Chegam realmente a dar uma pausa. Mas eu não sei se era o momento aí das meninas da Little Mix. Ainda mais com todo o sucesso que fizeram com Glory Days, né? Com a Glory Days Tour também. E agora aí preparando um novo álbum. Mas, graças a Deus, a rainha Jessie. Maravilhosa. Meu coração é seu. Jessie! Estava lá na internet, né? Passeando pela internet, tipo uma Dora Aventureira. E a menina perguntou a ela, vem aqui, arroba. Isso aí de vocês darem uma pausa. É real ou não é? Ela disse, claro que não, viando. Me respeita. Mentira que ela não disse isso. Mas foi quase isso. Ela disse que não acreditasse em nada que não viesse da boca delas. Porque elas são maravilhosas. E, gente, eu gostaria de avisar a vocês que o Justin Bieber de Superman é a minha nova religião. O Justin participou, eu acho, de algum canal aí. Eu não sei direito, gente. Porque eu não acompanho muitas dessas coisas. Eu sou meio analfabeto. Mas ele participou aí de alguma coisa no YouTube e tava vestido de Superman. Quer dizer, Justin, você quer o mundo? Eu posso te dar o mundo. Sério, gente, tá muito fofinho. Justin, muito bolinho. Muito bolinho. E, como prometido, hoje, lá na aba Comunidade, eu perguntei pros patrocinadores, né? O que eles queriam que eu falasse aqui no jornal hoje. A Regina colocou aí que era pra falar sobre aquele momento vergonhoso da 5 Seconds of Summer aí com aquela rouba. Eu já comentei sobre isso. Mas ela tá questionando aí cadê a R5, né? O que aconteceu que os meninos mudaram os nomes aí. E calma que eu vou te explicar, Regi. Os meninos da R5, eles não acabaram a R5, né? Não sei nem se não é pausa também. Mas eles estão aí com um novo projeto chamado The Drive Era. Que é algo um pouco diferente do que eles faziam na R5. Eles estão mais nessa vibe e aí decidiram tocar esse projeto. Mas eu acho que daqui a pouco eles voltam aí como banda, né? E fazem um novo álbum. Já a Sabrina, gente, vou até ler aqui, ó. Que ela disse que queria ir a lambida. Qualquer foto da Hayley Kiyoko. E disse... A roda sapatão do momento é essa. Camila, que já pegou o Lauren, que acho que já pegou o Demi, que pegou a Kelani, que deu uns pegas na Hayley. Que quer pegar a Camila, quer dizer. As sapatão estão aí fazendo um rodízio. Rodízio de sapatão que fala. É rodízio de sapatão que fala. Sabrina, eu não vou colocar hoje a lambida do dia na Hayley. Por que, bicho? Já tem outras aí. Porque eu vou até ter que dividir a lambida hoje. Porque, ó. Temos Camila aí com essa foto. Desde que eu vi a foto, eu falei. Vai ser lambida real oficial. Pode chover granizo aqui na minha casa. Que seria maravilhoso. Porque eu tô morrendo de calor. Mas assim, podia chover que eu ia fazer Camila botar nessa lambida. Só que aí eu também vi Harry. Aí pegou. Porque eu falei. Meu Deus do céu. Dois bolinhos. Vou dividir. Porque, né. Como são bolinhos. São praticamente as duas minhas pessoas. E ainda teve o Justin de Superman. Vocês sabem que eu tenho uma queda. Não tem como não botar. Então, assim. Fica complicado. Vocês escolhem aí o que vocês querem e lambem. Mas dê essas três opções. Infelizmente, a Hayley não vai poder vir hoje pra falar. Porque, olha só. Eu faço a Hayley aqui, ó. Ai, Luiz. Eu não gostei. Blá, 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 blá. Pipi, pipi, popopó. Pipi, pipi, popopó. Ela não vai poder vir hoje. Porque tá cheia de bola aqui. Eu não sei nem como é que eu vou tirar essas bolas. Gente, olha que coração lindo, bicho. Olha que coração lindo. Então, assim. A gente pode acabar o vídeo assim. Sem muda. Na verdade. Eu tenho certeza que você que tá assistindo. Pelo menos a Camila você vai querer lamber. Aí. Ah, não gosta da Camila. O Harry. Não tem como você não gostar do Harry. O Harry é aquele negócio. E aí. Ah, não, não. Também não quero o Harry. O Justin. Tá. Então, assim. Vai ter que falar todo mundo. Vai ter que falar todo mundo. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Já vou. Tchau.